Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Mães, amigas, filhas, companheiras e irmãs. Cada uma com sua história de lutas e desafios. Para homenagear todas essas pessoas tão importantes em nossas vidas, resolvemos contar uma história muito especial. Veja! Os 70 anos de idade não abalam a disposição de Dona Maria Faustina dos Santos. Já são mais de 30 dedicados à profissão de técnica em laboratório. Em 2004, ela tornou-se funcionária das ciências médicas e trabalha no laboratório de microscopia do Campus 2 da faculdade. Comecei a trabalhar no estado, né? Houve o concurso para a Universidade Federal da Paraíba, aí eu fiz o concurso. Aí passei e comecei na universidade. Dona Faustina, como é conhecida por aqui, chega cedo e é responsável por organizar o laboratório para as aulas práticas. Eu acompanho aqui cinco disciplinas. Na sala eu preparo todo o laminário para os alunos e organizo tudo, todos os tintos da Microsoft, com as caixinhas, com todos os módulos e começo a determinar, né? Organizar e separar as lamas. Entre os alunos que frequentam o laboratório e encontram tudo preparado por ela, a opinião é uma só. Dona Faustina é uma pessoa muito atenciosa, muito prestativa. Ela nos recebe todos os dias com um sorriso no rosto. E dessa forma simples, ela não imagina o quão preciosa é a contribuição dela para construir o alicerce da nossa formação profissional. Dona Faustina é nessa faculdade uma mãe para a gente. Desde o primeiro dia de aula, quase um ano de convivência com ela, ela é maravilhosa aqui no laboratório, como também nos corredores, no tempo livre. A gente tem meia horinha vaga, fica aqui conversando com Dona Faustina, vê uma lâmina, vê uma coisinha, vê outra, e ela é ótima. Ela retribui o carinho de uma forma toda especial. Eu considero ele como meus filhos, ele chama eu de mãe, né? Mas, depois de tantos anos dedicados aos laboratórios e alunos, não pensa em parar, não? Não, não cansei, quero continuar. Até quando Jesus, né, disser, tá bom, para. Me sinto realizada, porque é um serviço que eu gosto de fazer.